E olha, bandidos invadiram, furtaram e fizeram uma bagunça danada no centro de saúde, conhecido popularmente como o Postão de Mirassol. A invasão foi neste domingo, viu pessoal? A gente tá observando aí como é que ficou o local. Segundo as informações da polícia, os suspeitos furtaram fiação da rede elétrica, uma televisão e bagunçaram todos os locais aí, todas as salas do postão. Por conta disso, o atendimento hoje cedo foi suspenso e tá previsto pra voltar aí a partir da uma hora da tarde, viu gente? Prefeitura de Mirassol informou pra gente que repudia danos provocados aí ao atendimento público da saúde e ressalta que as providências pra identificar os suspeitos já estão sendo tomadas, mas por enquanto ninguém foi preso.